redes bolsonaristas, tem uma filmagem que está rodando que é de um outro episódio de tiroteio que tem um carro parecido em que eles falam que o Marcelo atirou antes. Aí o advogado do assassino pediu um exame toxicológico do cadáver do Marcelo. Isso faz parte do trabalho dele. Você aprove isso ou não aprove. O trabalho do advogado de defesa é esse. Só que isso aí já serve como notícia de, olha, descobriram tal coisa. Tem um áudio que é como se fosse da mulher do assassino dizendo que ela, na verdade, era amiga da mulher do Marcelo e tinha sido convidada para a festa, e que também é um áudio falso. Então, já se criou toda uma história em que tem pessoas mais imersas nessas correntes, completamente convencidas de que houve uma armação para incriminar uma pessoa, porque elas vão vendo aqueles vídeos falsos, tudo isso. E aí você vai ter a cereja do bolo, porque isso é feito com vista para esse público. Para o público em geral, o que a gente vê? Uma total falta de empatia, uma pessoa que vai falar com uma família enlutada, não presta condolências à viúva, não presta condolências aos órfãos. Quatro órfãos não presta condolência. A gente vê isso e ainda quer ajuda, ainda vai lá pedir ajuda sendo o presidente da República. A gente vê isso. Mas, na rede dele, isso não será visto, porque a Câmara já foi armada. A Câmara já foi armada. Isso vai chegar nesse contexto de, está vendo aí tudo isso que aconteceu? Até a família está falando com o presidente que não acha isso justo. É assim que isso chega nessas redes? Exatamente. A questão é o quanto essas redes vão ficar limitadas ao público mais fanatizado do bolsonarismo. Porque aqueles que têm algum resquício de irracionalidade, de sanidade, eles estão enxergando o resto do noticiário. Então, há uma preocupação também dos membros da campanha do Bolsonaro, principalmente aqueles que não são da claque virtual, não são da turma do Carluxo, aqueles que sabem que existe um outro segmento. Muitos querem engambelar os outros segmentos da sociedade, mas eles sabem que existe, pelo menos. Eles têm uma preocupação do Bolsonaro fazer essas declarações muito ruins, muito bárbaras e acabarem afastando. E acabar afastando ainda mais o restante do eleitorado que eles querem conquistar nesse caminho para o centro que todo populista ou todo candidato numa eleição polarizada acaba tentando fazer para superar o seu rival no eventual segundo turno. No caso do Bolsonaro, para fazer ter segundo turno, porque algumas pesquisas já apontam a eventual vitória do Lula no primeiro. Então, ele mantém uma base, tem uma base que é restrita à propaganda bolsonarista, vive num universo paralelo, acha que tudo é uma invenção da esquerda e tal, porque ele faz essa divisão ideológica. Quer dizer, se estão me criticando, é porque o pessoal tem outra posição ideológica, é de outra corrente, é de outro campo. Não acreditem nele. Porque, afinal, o Bolsonaro, como indivíduo, não pode errar. Isso só pode ser uma invenção esquerdista. Tem uma galera que acredita nesse tipo de coisa. E ele faz um discurso para essa galera. Mas você tem aí o momento de aprovação de PEC do desespero, de tentar turbinar benefícios sociais e tal, de você conquistar outros eleitorados que podem ficar mais enojados com ele e não querer dar o voto, mesmo tendo um eventual impacto positivo momentâneo, com ele continuando tendo essas atitudes. Então, é a questão de se medir isso aí. O Bolsonaro vai dando muita chance para o azar, assim como o petismo dá também, votando a favor da PEC do desespero.